O calendário de sexta-feira, 2 de outubro, é curto, porém importante. Eu sou o Sam Meredith. O primeiro item às 8h30 da manhã é o PMI de construção do Reino Unido de setembro. O índice cresceu em 0,2 ponto em agosto e continua bem acima da marca de 50 pontos, que indica expansão do setor de construção. O índice de preços ao produtor da zona euro de agosto segue às 9h. O índice continuou a diminuir um pouco em julho e, mais uma vez, os preços mais baixos de energia foram o motivo principal. O aguardado relatório sobre empregos dos Estados Unidos de setembro sai ao meio-dia e 30h de Greenwich. A taxa de desemprego caiu mais do que o esperado em agosto, atingindo o menor nível desde 2008. Os pedidos de fábricas dos Estados Unidos de agosto saem às 2h. O número de pedidos continuou a crescer em julho, embora a um ritmo muito mais lento que o forte aumento de 2,2% do mês anterior. Você assistiu ao Economic Calendar de sexta-feira. Voltaremos com os principais anúncios de segunda-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho